Tem um jogo que eu amo voltar a jogar, que é Ghost Recon Ridelands galera, eu acho que é o último bom jogo da, talvez na classe, na classe não, na série Ghost Recon, esse aqui pra mim foi o último melhor jogo deles, depois o Ghost Recon Breaking Point eu achei meio meh, sem graça, sem nada Então, de vez em quando eu volto aqui pra me divertir, hoje vou fazer uma gameplay normal pra vocês, eu gosto de jogar solo, tem as vezes que eu jogo com os bots, mas hoje eu vou mostrar pra vocês jogando solo e depois jogando com os bots, certo? Fala galera, saiba aqui com vocês e vamos pra mais um vídeo Tá Aqui a gente pode voar, pode nadar, pode andar de barco, pode andar de helicóptero, de avião, de hélice, a gente pode andar de moto, de jeep, de caminhão De milhares de formas, pode andar, pode pular de paraquedas, pode jogar helicóptero em cima dos inimigos, eu não vou fazer isso porque eles vão descobrir Ghost Recon Wildlands Bom, a missão de agora Pra quem não sabe, esse Ghost Recon é assim galera Tem um El Suenio, que é o chefe geral e a gente tem que matar os capangas dele um por um, eliminar eles das regiões E cada capanga tem uma região, vocês estão vendo aqui que eu já acabei com um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu já zerei esse jogo umas quatro vezes já tá galera Então eu, de vez em quando eu gosto de repetir e voltar, as vezes eu jogo sozinho, as vezes tiro a rude inteira, só fico jogando tipo simulador mesmo As vezes jogo de boa, e o outro jogando agora, as vezes jogo com os bots E é isso, então hoje estamos aqui ó La Santera E temos que acabar com vários pontos principais dela, até chegar nela, certo Então vamos lá galera Temos uma missão de localizar o Santuário da Santa Muerte Vocês estão vendo que estou usando camuflagem guile De sniper brasileiro Ok, eu gosto de sniper Em nome do Pai e do Espírito Santo Santa Muerte, Senhora Poderosa Invocamos seu Espírito hoje para se juntar a nós e abençoar esta reunião dos seus fiéis Não vejo nada Irmãos, venho perante vocês como um homem humilde Pois um dia já foi orgulhoso Avistei o alvo com o submetralhadoras Avistei nosso alvo É provável que seja o cara que administra o lugar em nome do cartel Pelo menos não dublaram eles aqui né, nessa versão né galera No Breaking Pond é tudo dublado, não tem nada que fala com idioma Pô, tem bastante gente aqui hein galera Alvo avistado Meu drone está acabando Vai cair O drone está fodido, eles tem um anti-drone Tá Vamos ver o que temos aqui de perto Temos dois ali Só que como eu estou sozinho É, vai ser difícil matar Eu estou com uma sniper silenciada tá galera É a mais poderosa do jogo Ou não, eu não lembro se eu estou com a mais poderosa Eu sei que sempre jogo com a mais poderosa Mas não sei se essa é Vou mostrar para eles como que é brincar com o meu drone Fê Este é o santuário da Santa Muerte Fiquem de olhos abertos Podemos ruxar direto para o conselheiro galera Mas eu não quero fazer isso não Calma aí, deixa eu me agachar aqui Vou tentar localizar se tem mais alguém Esse aqui está blindado hein galera Esse cara está com armadura Ou seja, tem que ser headshot E tem que tomar cuidado com o drone Porque eles conseguem localizar ele Quero saber Aonde que está a antena deles Que está impedindo o meu drone Não sei onde que está essa antena aí Ou será que é alguém que está com a mochila nas costas E consegue perturbar o meu drone Tem mais dois aí Eles tem um alvo com submetralhadoras Eles tem um alvo com submetralhadoras Aí está vendo Os sinais estão ruins Eles tem um antidrone Onde que está esse antidrone que eu não estou vendo Será que é lá embaixo? Naquela base? Não acho que não Sei lá Modo de visão noturna Dá para mudar Quando estiver de noite Vamos lá galera Dá para ir no stealth Tentar ir no stealth Ou ir na Na treta mesmo Certo? Eu não posso atirar nele Na igreja Porque Ele está com outros aí Eles vão me ver Se eu atiro nele Deixa esse cara sair Não posso errar só Lá tem dois Eu posso direto Matar o objetivo Lá 62 metros Com medo de alguém Chegar por aqui Não tem nada Mas se sair alguém Já Cai E já vai objetivo Eu não estou vendo esse objetivo Onde que está Ali Ali Se eu derrubar esse aqui Já derrubo ele Mas esse aqui está na minha frente Morreu Pode meter o pé Alvo abatido Repito Alvo abatido Caraca Alvo abatido Repito Alvo abatido Eu tento Eu tento não atirar Sem visual Tá galera Não gosto de usar Tudo bem que os pontos Estão indicando Onde está o inimigo Mas eu tento não atirar Sem visual Talvez eu atire E eu acerto ele Mas eu não gosto De fazer isso não Só se eu estiver Com o infravermelho Aí Aí eu consigo Ver o corpo E tudo Ó Pra matar aquilo Lá Vieram os blindas Opa Granada Maricão Tá evitando bala de sniper É filho O cara tá evitando Bala de sniper É Esquiva essa então Estão tentando me cercar Esse safado Se eu cair Já era hein galera Eu não tenho amigos aqui Estou tentando acertar O atirador Chamaram ele Pobre o safado Já que me deixaram nervoso Vou matar todo mundo Agora ninguém escapa Vou deixar aquele negócio limpo Quem tá atirando Você? Ai Shit Acabou a bala Tava vendo o corpo ali Hein galera Tem alguém atrás? Urra Caraca O cara veio Meter o louco Atrás Manos Costinha Safado Mas eu terminei a missão Pra eles A missão considerada Finalizada Tá galera Não importa se eu deixei Alguém ali E a história é muito legal Tá galera Se você pegar Não fazer as missões secundárias Fica assim Só nas missões principais A história é muito maneira Por exemplo Tem as missões secundárias Que você pegar esses pontos Pra ponto de habilidade Tá vendo Localização desconhecida Aqui a gente pegar Um negócio de arma A gente Ó Medalha bônus Aqui mais Uma caixa de arma Fuzil de assalto Aqui Pontos de habilidade Etc Aí você pode fazer Essas missões secundárias As verdes Você ganha pontos Pra Pros locais te ajudarem E as amarelas É a missão principal Por exemplo Ó Destrua os depósitos De ouro Dados pelo cartel Pra controlar O culto em espírito santo Não há dúvida Que a fé de El Swing Em lação inteira Será desafiada Aí a gente pode pedir Um carro Às vezes Ó Ó No momento Eu não tenho Um carro Ó Eles mandam Um veículo Pra mim Eu posso usar Veículo Galera Eu vou chamar Os parceiros Pra vocês verem Como que é Jogar com NPC E dá pra jogar Com amigos Também Bora Cadê a equipe A equipe Tá aqui Agora vamos fazer O seguinte Galera Mostrar pra vocês Se tivesse com a equipe Como que seria Já vamos ver O que tá rolando Aqui Tá todo mundo Dentro da igreja Então vamos lá Time Tá todo mundo Dentro da igreja Deixa eu ver Se eu consigo Ver eles Com o bião Tudo aqui Inimigo avistado Veja um segundo Alvo E com esse São três Tá Dá pra derrubar Três de uma vez Galera Deixa eu ver Vai dar ruim Galera Tamo bem Tamo bem Tamo bem Só voltei pra me vingar Tá galera Porque me mataram Na covardia Opa Tá me vendo Pela janela É isso mesmo Como que tá me vendo Fih Helicóptero da unidade Patrulha Entendido A caminho Helicóptero Abaixem-se Entendido Alvo localizado Opa Helicóptero não me viu Vaza 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 Fogo Temos tropas de sicares Do cartel nos atacando Alvo localizado Gringo Putz puta Mare Vem com essa verga Todos esses putos Vazem-nos Porra Nos vira Sai daí Galera Sai daí 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 Derrubaram o helicóptero Já Ou não Tá vendo A unidade Galera A unidade É Tem que ser rápido Galera Entra na igreja Entra na igreja Opa Chegou A unidade Putz que pariu Vamos vaza Vamos vazar Vamos vazar Time 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 Mudar posição Entendido O tenente Dele está dando No pé E a gente Também Vem Safado Esse aqui Que me matou Aquela hora Vem Vem A unidade Tá vindo Agrupar 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 Bora Oi 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 O que é isso O que é isso O helicóptero chegando Se esconde Se esconde Se esconde Eu estou abaixado Vocês que estão aí Expostos Vamos vazar daqui Vamos vazar daqui O que é isso Quem está me vendo O helicóptero Estão me procurando Mesmo Caraca Proxão Helicóptero No chão Que unidade Tá atrás De nós Filho Helicóptero Se abaixa Mete bala Mete bala Mete bala Mete bala Mete bala Mete bala Vai Acaba com ele Chegou Ele está atirando Em mim Eu não estou vendo Ele Vou atirar Nele Igual Está atirando Em mim Helicóptero Do chão Caraca Helicóptero Blindado Velho Helicóptero Pro chão Pegando o helicóptero Olha essa cena Galera Zero balas Vambora time Vambora Perdi Pelo menos A unidade Perdeu Nós Caraca Estão me vendo Velho Vocês estão Trem hard Esse jogo Maravilhoso Já pedi Reforço Peraí Só pôr do sniper Galera Tá me vendo Como Filha Safado Mentiroso Bora Acho que foram Todos Vambora Pegar o carro E vamos Para a missão Vamos Lá Caraca Entra no carro Vim Entra no carro Velho Boa Simbora Rapaz Maluco Esse jogo É maravilhoso Galera Não sei como Que pode ser Que Ubisoft Como que pode Que Ubisoft Conseguiu fazer Um jogo Assim Mano É Maravilha Não Tô de zoeira Tá galera O jogo É maravilhoso Velho Claro Ele tem Os defeitos Dele Mas Assim Chegaram No nível Inacreditável Velho Tem unidade Do lado De um helicóptero Velho Será que não dá Para roubar ele Vou nem arriscar Calma aí Calma aí Talvez 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 Unidade Disparar Entendi Abrindo fogo Chegaram os rebeldes Que isso Matou os rebeldes Safado Vamos tentar Pegar o helicóptero Vai Abrir fogo Entendido Estou sem balas Galera Preciso reabastecer O helicóptero Sumiu Tá aqui Tá aqui Ainda Tá aqui Peguei outro alvo Já tenho certeza Que só tem dois Tá Vamos lá Um Dois Pega a posição Eu vou pegar a posição Aqui também Calma Se quiser Também Não Tá pegando a posição Do mais Longe Bora Já São bravos demais Marcar Suprimentos Bora Filho Tá sempre Atrasado Né Rapaz Bora Cara Meu Deus Tá lá na Índia Véi Lá do Manobras legais Manobras legais Ó Esse aqui Conhece Subi de Ré Esse aqui Gostou 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 E aí Ó Temos a missão Aí Destruou o depósito Galera Vamos pegar High ground Depois a gente Vê o que a gente faz Eu não quero Pular de helicóptero Ah eu quero Vou pular Mesmo Eles vão pular Também Aí ó Eles ó Tem dois Que desceram Com o helicóptero Estão vivos Aí galera Midas e Weaver Não tem paraquedas Não Vocês são malucos Fim Calma Iiii Pra entrar no bunker Galera Acabei de ver um Com submetralhadoras É o alvo Número 3 Com eles São 5 Tá vai ser difícil Entrar aí galera Vai ter que ser Na força Vai ser na força Do Vai ser na porrada Mesmo Temos que eliminar Ao máximo Antes de ser visto Os dois Estão prontos Atacando os alvos Nós cutucamos A colmeia Pra baixo Eles vão ver você Vai ver nada Fê Vai ver o que Rapaz Vambora Já foi tudo Aqui Tô sem bala Ainda Só pra lembrar Temos alvos Atacando Deixa eles Atacarem Vem Eu vou Arrumar O tanque Aqui Pra atirar Neles Estão lá dentro O cara não viu vocês Vocês não viram ele Vou atirar Ah foi sem querer Ele passou na frente E aí rapá Galerinha Esse aí O Ghost Recon White Lens Deixa eu mostrar Pra vocês Mais coisas aqui Pois atenção As habilidades Você tem A habilidade de arma Você pode fazer Uma arma Mais Mira estável Você pode Disparar Ou sem mira Ou hipfire Com mais estabilidade Lança granadas Capacita de munição Destruição de veículo Isso aqui é bom Só que pra desbloquear Você precisa Desses pontos Aqui Esses pontos A gente fazendo Favores Aqui pra galera Mostrei pra vocês Mais cedo no mapa Como que se faz Aí Tempo pra mirar Retenção de munição Tem drone Aqui Bateria do drone Velocidade Alcance IPM Os itens Paraquedas Zumbi no ocular Mina Isca Visão térmica E com o binocular Dá pra liberar Visão térmica A visão térmica É assim Vou ver Ver se não é uma coisa Insana Galera Visão noturna Visão térmica Aí eu vou Ó Vamos tentar Entrar aqui Primeiro Só pra vocês verem Aqui Ah já foi Pra um saco Explodir tudo Galera Enfim O jogo Completo De vez em quando Ele entra na promoção Na Steam Aí vocês podem Aproveitar E comprar Galera Esse jogo É Super É super Divertido Se você gosta De jogos Militares É muito Bom Galera A história É fenomenal Enfim Se quiserem ver mais É só falar Que eu posso trazer Mais pra vocês Do Ghost Recon Wildlands Eu geralmente jogo Solo Tá galera Hoje eu chamei A galera Pra me ajudar Esses loucos Aí E aí Holt E aí Weaver Estão sem paraquedas E aí Midas Sem paraquedas Também Maravilha Só trouxe Hoje Pra Pra vocês Verem como Que funciona Mas é um jogo Maravilhoso Mesmo Galera Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o like Até o próximo Episódio Próximo vídeo Seja feliz Seja feliz Pesos Pesos Pesos